E aí, você conhece esse carinha aqui, mano? Nada mais, nada menos do que eu peguei o Luffy Gear 4, o novo personagem da nova update, mano. Olha só que legal ficar, tipo, andando com ele no lobby, mano. Tipo, ele fica ali pulando. Mano, muito louco, velho. Sensacional. Gostei muito da animação dele e olha que a gente nem entrou no jogo, tá certo? Eu tô fazendo o showcase de todos os personagens, então fica de olho aí. Vocês podem ver que a minha gema tá zerada. Então, quer dizer, né, que tem personagem vindo por aí. Mas, obviamente, eu quero logo testar o Luffy de Gear 4. Eu quero ver algumas coisas também, como o que a gente vai gastar pra poder evoluir ele. Que, no caso, ele vai ganhar o King Kong Gun, mais 30% de ataque, sendo que a gente precisa de 40 maçãs. Isso aqui eu tô vendo que eu vou precisar pra todos os personagens. E agora a gente finalmente vai poder testar e ver como ele funciona. Ok, vamos colocar ele bem aqui no começo pra gente já poder ver as habilidades dele. E eu acredito que deve ser um soco ou que ele estique. Vamos ver. Tá, ele pula até lá e dá um soco. Não acerta aéreo. Dá 767 de dano. 6.9 de cooldown. 17.3 de range. Aumenta 2 de range e praticamente dobra o seu dano ali. Ok. Depois disso, o cooldown dele de 6.9 vai aumentar um pouquinho. Ele vai aumentar mais um pouquinho o seu alcance. Só que ele vai ganhar o órgão Kong, né? Deixa eu ver aí como que funciona esse ataque. Nossa, e ele vai e dá vários hits. Ok, bem interessante. 4.500. Não aumenta muita coisa. Agora ele só vai aumentar o range e o dano. E depois ele vai ganhar o Gatling the Kong, né? Que vamos ver aí como é que vai funcionar. Tô bem ansioso pra gente poder ver. Nossa, é bem mais estrondoso. Tipo, é bem mais... Mais brutão, né? Eu vou colocar aqui um Metal Knight. Porque a gente tem que ser cauteloso, né? Tipo, eu sei que eu tenho ali o Luffy do meu lado e tal. Mas ele ainda, né? Tipo, tá... Tá acordando ainda. Ok, agora começa a diminuir um pouco o cooldown dele. O range continua aumentando e o dano aumenta um pouco. Lembrando que ele tá level 1. Ele não tá upado. Então, beleza. Já tô percebendo que ele é um personagem um pouco caro. Tem 6 updates, né? Ali vai custar um pouquinho. Mas, ó, o cooldown já não vai descer mais. É, e a gente já tem que começar a dar uma olhada aí nas coisas. Ele ainda vai mais um upgrade. Será que ele, tipo, funciona da mesma forma que outros personagens? Eu ia falar uma coisa, mas vocês têm que ver aí os outros showcases, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui exatamente agora. Vamos colocar aqui os 9 mil e perfeito. Já temos todos aí, né? Todos os Luffs. Eu vou colocar todos aqui pra ver quantos a gente precisa pôr, né? Ok, será que dá pra gente pôr 4? Nossa, dá pra gente pôr 4? Ok, dá pra gente pôr o total de 4 Luffs. Então, já imagino que ele não vai ser tão assim. Porque na minha cabeça, parece que quanto mais up é o personagem, menos vezes dá pra você colocar ele. Então, beleza. 1.700 aí você coloca o Luffy, né? Vamos ver quanto que é pra... Mais 2.500 no primeiro upgrade. 3.750 no segundo. 4.500 no terceiro. 5.500 no quarto. 6.500, caramba. 7.500... Ei, faltou dinheirinho. Deixa eu ver, ele não tá passando, né? Ele não acerta aéreo. Pode ser que evoluí e dá certo, não sei. A gente tem que ver, ele ganha aquela habilidade lá do... Aquela e o outro, né? Que a gente tinha visto. Alguma coisa com o Kong e tal, não lembro o nome. Agora, 8.250. E a última por 9.000, totalizando 49.200. Se a gente for colocar por todos os outros, 49.200. 49.200 vezes os 4 personagens, dá aí 200.000 pra gente colocar todos os Luffy, né? Aqui, né? Gear 4. Pode ser que seja um meta terrestre. Nós temos que ver ele evoluído. Até porque ainda não consigo ver nada no próprio wiki do Anime Adventures. Se tivesse a própria wiki pra poder ver algumas coisas, talvez eu poderia dizer algo sobre. Mas a gente tem que evoluir e ver quanto de dano ele daria no total, tá certo? Acredito que ele vai vir pro meta, porque a maioria dos personagens, quando entram, eles vêm pro meta. Então, acredito que o Luffy vai ser um bom personagem aí, né? Terrestre. Mas eu acho que não vai ser tão a pé, porque ainda pode vir que no futuro venha o Luffy modelo Nika. O Gear 5, né? Nika, 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 Nika. Mas isso pode ser que venha muito lá pra frente, não tô falando de agora, então talvez ele não seja tão óbvio assim. Bom, vamos ter que aguardar aí pra poder evoluir ele. Vai demorar um pouquinho, porque não é uma tarefa tão fácil, né? Eu sei que vai me dar um pouquinho de trabalho, mas é aquele trabalho gostoso, né? Porque a gente ainda tem outros personagens pra poder pegar. Eu ainda tenho que terminar o modo história, porque pra gente poder evoluir o Luffy, a gente vai ter que pegar maçãs. As maçãs a gente consegue nos portais que são dropados no modo Infinity do novo, da nova ilha, né? Do novo local pra gente poder fazer o modo história. Ou seja, eu primeiro preciso terminar o modo história, eu preciso ir em Infinity. Terminando o Infinity eu tenho que conseguir ter pego o portal, aí ir pro portal. E eu não sei se quando eu derroto o portal eu ganho outro portal, se eu tenho que ir mais Infinites. Então a gente entra naquele ciclo, né? E de qualquer maneira eu posso também procurar por trás de outras pessoas, né? Só tem que ver se o pessoal aí tá afim de fazer. E eu também não faço a mínima ideia de quantas maçãs a gente vai conseguir. Se tem outros Updates ou não, né? Se tipo o Luffy fica só nesse. Quem sabe ele ganha mais alguns, né? Não tem como a gente já colocar isso. A gente precisa também derrubar algumas kills com ele, né? Se eu não me engano é 7.500 kills que a gente precisa pegar. Então eu vou ter que pegar, então isso aqui vai ser necessário. É isso que eu estou fazendo agora. É necessário. Mas assim, eu gostei bastante, né? Principalmente das habilidades dele aqui, ó. Mano, ó. Ele fica pulando, cara. Ó. Aí ele vai. É muito detalhado. Tipo, as animações, tudo bem bonito. Depois fica esse vermelhão, fica essa bagunça aqui generalizada, né? Mas ó. Ah, sem os efeitos mostrando. Nossa, pera. Ele tá com ra... Ah, é verdade. Ele tá com o haki do armamento, né? Com o haki do armamento, com o contorno vermelho. Bom, a gente de qualquer maneira precisa testar ele evoluído. Precisa testar ele level 100. Mas assim, pra level 1, dando dano, dano de 8.000, tipo, no final. Cara, eu sei que ele vai dar muito dano. Ele vai bater, acho que na casa dos... Não, tá exagero. Mas eu acho que tipo assim, sem estar evoluído vai bater nos 100k, 130k. Bom, tem que ver, né? Eu não sou muito experiente pra falar dessa parte. Mas eu acho que ele vai ser um personagem interessante. Não sei se vai entrar no meta em si. A gente ainda tem que testar ele. Como eu disse, evoluir. Até porque eu não vi nada sobre ele. E estou testando aqui junto com os senhores, trazendo a novidade. Então, mano. Esse aqui foi Monkey Liruf, né? Aí, o novo personagem lançado, mítico aqui, no Anime Adventures. Gostei muito, de uma forma geral. Tipo, que nem eu falei, ele tá bem feito. A gente só precisa ver como ele vai funcionar. Espero que quando a gente evolua ele, ele pegue algum aéreo, né? Porque é interessante. Eu não sei se eles vão fazer isso. Porque tem o Usopp, né? E o Usopp, atirador do bando do chapéu de palha, né? Provavelmente vai ser ele que vai... Ele provavelmente vai ter um range grande. E provavelmente vai acertar aéreo. Julgo eu, né? Bom, de qualquer maneira, eu vi que o pessoal parece que não gostou muito dele. Eu digo isso pelos votos que o pessoal dão quando aparecem os banners nele lá no Frisk, né? Será que vocês me entendem? E eu tenho que ver. Até porque depois disso, né? Eu ainda não testei ele e preciso testá-lo. Bom, é isso. Esse foi o Monkey de Luffy. Comentem aí qual é o personagem que vocês acharam da atualização. Que é o mais forte. Porque a gente ainda vai atrás do Doflamingo.